Amores, olha, vestidos longos, maravilhosos, olha, aqui no Shopping New Bancas, 38 reais, 38 reais, vestidos longos, com várias estampas, MG e GG, né amigo? MG e GG e, olha, tem macacão, macacão é quanto também? 38? Macacão é 40, pessoal, macacão é 40, olha, tem várias estampas, fica aqui no Shopping New Bancas, tá? Ele não envia pelos Correios, né amigo? Envia? Envia pelos Correios? Não, ele envia somente por ônibus, tá pessoal? Olha cada estampa linda, cada estampa mais linda que a outra, ó. Tá, vou mostrar do outro lado aqui que tem mais modelo. Olha, aquela saia tá quanto, amigo? 35 a saia. 35 a saia, pessoal, olha que luxo. Olha, várias estampas, olha esse vestido, que luxo. Quanto que dá o vestido? 38 também? Vestido? Olha, que lindo, pessoal. Várias estampas também. Olha, esses curtos, tá quanto, amigo? 30. 30 os curtos, olha. Muitas peças lindas, pessoal. E o amigo aqui, super educado, venham aqui comprar com ele aqui, vou passar o contato pra vocês. Deixa eu visualizar aqui, direitinho. Pra vocês verem o número, ok? Ó. Ok, amores?